E aí parceiro, a gente sempre abandona o bairro, mas o bairro nunca abandona a gente E essa aqui é a história bonita Dá licença aí seu Zé, tô sem jeito de falar Acredite se quiser, minha conta eu vim fechar Arrumei uma mulher que tá me pondo na linha Superei a saudade que eu tinha quando eu lembrava do nome Da outra na latinha e já não tô largado as traças Sou amigo da polícia, parei de dar trabalho até pro saxista Tá passando um filme na cabeça, as vezes que eu bebi e sofri, chorei E as contas que o senhor já pendurou E o tanto que essa cadeira de aço já me aguentou O bar foi pra mim, minha segunda família Hoje a despedida mais doída da minha vida Só não risca o meu nome da sua clientela Eu volto na hora, se também der ruim com ela O bar foi pra mim, minha segunda família Hoje a despedida mais doída da minha vida Só não risca o meu nome da sua clientela E eu volto na hora, se também der ruim com ela Eu volto na hora, liberar Tá passando um filme na cabeça, as vezes que eu sofri Bebi e chorei, bebi e chorei E as contas que o senhor já pendurou E o tanto que essa cadeira de aço já me aguentou O bar foi pra mim, minha segunda família Hoje a despedida mais doída da minha vida Só não risca o meu nome da sua clientela Eu volto na hora, se também der ruim com ela O bar foi pra mim, minha segunda família Hoje a despedida mais doída da minha vida Só não risca o meu nome da sua clientela Eu volto na hora, se também der ruim com ela Eu volto na hora, se também der ruim com ela E eu volto na hora, se também der ruim com ela